Bem, eu sou o Cid Marcos e hoje nós vamos falar sobre claquete. Para começar, muitas pessoas devem estar perguntando, mas o que a claquete tem a ver com áudio? E é um dos fatores mais importantes para a gente fazer áudio. A primeira coisa importante da claquete, a claquete é uma tag, onde você vai colocar todas as informações da cena. Na produção do curta-metragem, por exemplo, você não grava as cenas na sequência. Certo? Você tem o roteiro e você grava a cena 10, depois você grava a cena 2, depois... Então, isso vai ajudar o logger e o editor a trabalhar com as cenas para poder organizar. Vamos ao porquê dos porquês, na história toda. O que acontece na claquete? Todo mundo acha charmoso chegar aí. E aí as pessoas às vezes não entendem. Pessoal, para você que está começando a produzir, para você que quer começar a produzir audiovisual, a claquete, esse barulho da claquete, ele funciona para você se encarar o áudio, certo? Para você, na hora que você bate o áudio, você tem esse registro desse claque, certo? No teu gravador, que vai ser gravado separadamente. Quando você está fazendo o registro de alguma coisa de vídeo, você tem o áudio captado pela sua câmera. Esse áudio, você vai usar ele como base, certo? Aí chega na pós-produção, você vai colocar o teu áudio original da tua câmera e sincar com o áudio que você gravou com o gravador. Aí você me pergunta, se eu não tenho o áudio original da câmera, como é que eu faço? Certo? Você tem o movimento da claquete. Quando você travar a claquete, o frame é o frame de início, certo? Quando você bate a claquete e você fecha ela totalmente, você vai ter o frame do seu filme, onde você vai sincar o pico do gravador. Bem, eu acho que eu consegui resumir de uma forma bem simples para vocês como é que a gente pode usar a claquete. Eu acredito que outras dúvidas podem acontecer a respeito do assunto. Mande e-mail para mim, entre em contato, que logo que eu puder eu estou respondendo, trocando ideias e eu de repente formular até outro vídeo explicando outra coisa, dúvida de alguém, faça parte do caixa de curtas e a gente se vê no próximo vídeo.